O jornal agora é sério, corre com nós, um corre de nós, agendamento, olha só. Nessa segunda-feira, dia 9 de março, recebemos a informação de que o agendamento continua sem internet. Bom dia, bom dia. Tem internet aqui? Já levaram? É recebido. Tem internet? Não, né? Vamos fazer sim, então. Não tem internet, a única coisa que tem aqui é a folhinha ali, ó. Eu vou marcar um tradalhinho agora, sabe do que passou agora? Calendário. Pessoal, internet não tem, tem o calendário. É, galera, 7 de outubro, não se esqueça, Francisco Júnior pra prefeito e Roberto Lamartino vice. Vote 23. É 23 e confirma, é 23 e confirmar. Francisco Júnior pra prefeito, Roberto Lamartino vice. É 23 e confirma, é 23 e confirmar. Francisco Júnior pra prefeito, Roberto Lamartino vice. É, galera, pra nossa cidade, eu quero mais saúde, educação, turismo, cultura, transporte.